O Operário Ferroviário busca mais um título internacional. Pelo terceiro ano consecutivo, o Sub-15 irá disputar o Torneio de Chiba no Japão. Em busca do bicampeonato, o Fantasminha terá pela frente cinco equipes japonesas, Yokohama FC, Rabilista, Artista, Verde Tóquio e Samu. O regulamento é simples, todos contra todos, e os dois melhores disputarão a taça de campeão. Capitão e destaque do expressinho Alvinegro, além de remanescente da conquista de 2016, o meio campo Eduardo não esconde a motivação e já disse que deseja levantar o caneco mais uma vez. A oportunidade é a única, agradecer os professores, os dois professores, pela chance, que não é todos que têm essa oportunidade, e nós que estamos tendo tem que aproveitar e trazer a vitória para o Brasil, honrar aqui a nascenação, então vou voltar com o título. Você é o veterano da turma, né? Capitão, qual é a expectativa justamente de ir até lá e trazer mais um troféu para o operário? Eu como capitão acho que tenho que organizar bastante a moçada, porque primeira viagem, tudo, né? É bastante animado, tem que chegar dentro de campo e fazer o que a gente treina, para sair também com o título, e como é a primeira vez deles, eles ficam bastante ansiosos, então tratar com essa ansiedade e para a gente fazer um bom jogo lá. E mais uma vez, os professores da Escola Oficial do Operário e técnicos da base, Cristiano Cruz e William Borges, comandam a delegação. Com o embarque programado para quarta-feira e com mais de 30 horas de voo até a terra do sol nascente, William Borges não esconde o entusiasmo com a viagem com o novo grupo, reformulado, com 13 jogadores. A expectativa é grande, né? Terceiro ano consecutivo, o nosso sub-15 da Escola do Operário está indo para o Japão, disputar o torneio internacional de Itiba, e a expectativa é grande, que a gente faça um bom trabalho lá e, se Deus quiser, traga o caneco de novo. Em relação à equipe do ano passado, uma reformulação não somente é a permanência do Eduardo. Como é que você vê para esses garotos a oportunidade, além, é claro, de conhecer uma nova cultura, de, quem sabe, despertar o interesse dos japoneses e poder não ficar por lá, quem sabe? É verdade, Letícia. O principal trabalho nosso dentro da Escola do Operário é a formação do atleta, né? Se ele não vier a ser um jogador do Operário, que ele seja uma pessoa bem-sucedida na vida, uma pessoa que goste do clube, que amanhã ou depois seja um sócio-torcedor, compre a camisa do Operário, esteja lá dentro do clube, né? Que ele goste do Operário. Esse também é o grande objetivo do Operário. Além do intercâmbio, com a possibilidade do contato com a nova cultura da barreira do idioma, Eduardo coloca a culinária com um dos adversários difíceis da viagem. Querendo ou não, a comida é o pior, porque a gente estranha bastante o gosto também, não é todos que gostam, aí vai estranhar bastante também, mas acho que se adapta daí.